A música dela é o Faxina Geral E essa gatinha da frente é a filha dela E aí ela mandou isso aí pra vocês Sobre o povo participando e tal Uma música super pra cima Tá entregue Então a missão de entrevistar é de te entregar esses presentes Eu vou dar uma olhada Ela mandou a música? É, mandou, mandou Aqui tá aqui Tudo que saiu E aqui é a música E tem também um DVD Tá, eu vou ver com qualquer um Obrigada